Preta da cor do pecado, é no certo eu estou errado Hipnotiza com seu rebolado, o sonho de um favelado No no no, no no no, preta você tem o dom Quem vai ter ou vai morrer, vai morrer ou vai matar, vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer Quero ver ou quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Você representa seu estado na calminha, da hora que você representa sua quebrada, mas tá na minha Faz o seguinte, você não é cria de favela, representa tanta sua quebrada, vou te mandar pra ela Eu represento ela, seu escroto, e agora na sua pisei cadáver e eu saio pisando fofo E cê não entende tiozão, seu papo é torto, pisei no seu cadáver pisando fofo no morto Ah, você não pisa, fofo no morto, irmão você foge da batalha igual do aborto Representa a quebrada, mas cê não é aliado, representa a quebrada, eu te mando pra lá, quebrado Ah, uou, uou, mas que mentira, os dois mano é, tem disciplina, viu, um mano que batalha Esqueceu de mandar uma rima, pra mim mais agora eu mando no interlace, sai do beat hoje Esses pulos pelados vão sair e esquartejar Cê tá pisando fofinho, o freestyle é estável, é lógico, cê é gordinho, o seu pé é confortável Aê, sem vontade nessa sessão, não tô entendendo sua fita, cê tá pedindo atenção Cê julga a aparência tiozão, cê é clichê, minha quebrada tem tia gamiliano Quem é você? E agora a pergunta vem nos termos Eu vim pra kamikaze sem quebrada, cê não cola no meu gueto Cê não cola no meu gueto, porra nenhuma na favela, tu que não é aceito Irmão, a sua cabeça tem algema, nós te ignoram, não é falta de criatividade, irmão, é pura pena Ah, é pura pena, mas você não teve competência, respeito e humildade, assim que vale a pena E ainda você diz que é do rap, só faz pro moda e pra vocês eu nem tô bola Vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas de Salvador e 90 Dozão e cifração 1 a 0 Salvador e 90 Dozão e cifração começa Jogue a mão pra cima Todo mundo no clima Eita danado esse beat aí Rê, rô, 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 rô Então se segura agora que eu vou te matar rô Eu dou risada, não sei no conteúdo-a, no céntese, não sei dialogar No mastition, confesso que eu te mando pro inferno Seu deus ou talvez o diablo de inferno Ei, sabe que tu é um exemplo Mano, o Kronos te odeia, você só foge do dentro Que porra é essa, leque, encaixa no pitch Se não pega o microfone, encaixa no crânio da pitch Fugindo do tempo, cê não entende salafraro Tipo os menor de idade que tá rimando pra caralho E cê não entende como faz Os cara que tem a experiência herdada dos ancestrais Meu estado tenta o mano, quer falar isso em SP Aqui pensa, bota a MC da Racionais Cê responde pra mim, você quer mais o quê? Mandante, cê vai tomar um pau Mas é questão do estado, cê perde aqui, nem é facção Na central Eu entendi que aqui tem cultura Mas eu tô vendo que os dois comédia não tem postura Essa é a lei da rua, se der a mão, o cara vai ser cobrado Vemo, não tô no meu vivo, mas Hoje eu te mato, eu te mato Já é assassino, cê tá ligado, escolha óbvia Infelizmente mata a sua vontade própria Você cita os nomes, tá? Onde é seu CEP? Irmão, de onde eu venho não tem nome Lá só tem rap Tem rap e tem vários irmão Eu sinto quem corre, eu sinto quem caminha Pois são minha inspiração E cê não entende, cê só toma Os menor da quebrada fazendo música e fornecendo diploma Quem tá mancado, é cobrado Cê tá ligado, mando rima na hora Com certeza, meu mano, eu já vou rimando Cê sabe que agora eu vou matar-se embora Quem tá mancado, é cobrado Cê sabe que agora, meu truta, você já sai fora Ele tá com o pé cobrado Quero ver você cobrar até agora E vamos lá Barulho para as imagens, cifra, som, induzão 90 em Salvador 90 em Salvador, próxima fase Uma salva de palmas pros manos do Paraná É quebrada É Como você querEM É É É É É É Legenda Adriana Zanotto